Quem está acompanhando as redes sociais do nosso SBT Interior tem visto que a plataforma 2Play, nossa plataforma de conteúdo digital, está transmitindo a Expo Prudente, que está completando uma semana e é um sucesso, viu? Segundo a organização, mais de 15 mil pessoas já passaram pelo recinto. As primeiras noites de festa tiveram atrações com gente de peso no palco. Artistas como Luan Santana, Maria Cecília e Rodolfo e Jefferson Moraes animaram o público. A primeira semana da 55ª edição da Expo Prudente foi marcada também pelo rodeio. Peões contra os temidos touros, a cada montaria, um espetáculo à parte. O grande público prestigiou a semana inicial. Pessoas que ajudam a aquecer a economia da Expo, que abre espaço para setores automobilístico, de máquinas agrícolas, vestuário, móveis. São 50 expositores. O grande potencial de investimentos na exposição está nos leilões. Foram cinco principais nessa primeira semana, que movimentaram, segundo a organização, mais de 3 milhões de reais. É tradição que faz parte, inclusive, do calendário, dos mais importantes do país. Os leilões todos foram bons, houveram liquidez em todos os leilões. Os preços foram dentro do que a gente já imaginava. Prudente mostra ainda, Prudente, região, mostra ainda que é uma praça produtora de touros comerciais, para estar aí melhorando os plantéis por esse Brasil todo aí. A pecuária é destaque, sempre presente no evento. Para fechar a programação de leilões, vai ter ainda um último voltado para cavalos da raça quarto de milha. Dia 15 agora, vem um belo leilão de equinos, da raça quarto de milha, que é o quarto leilão dos criadores do sudoeste paulista. Então, compareçam. No dia 15, às 14 horas, venham ver. Vem uma tropa muito boa aí. Muito legal. E sempre o Chupley trazendo a transmissão para você na internet. E sempre o Chupley trazendo a transmissão para você na internet.